O seu erro é pensar que está na América Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil DJ, DJ TSK, tá ligado? O brabo tem nome O brabo tem nome O brabo tem nome O brabo em graça O brabo tem nome Quem tá no toque é ele O brabo tem nome 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 O dinheiro vem e vai A gente sabe disso A coisa mais importante na vida Vão ser sempre as pessoas que estão aqui Aqui e agora Saúde Saúde Vamos, vamos.